Olá pessoal, seja muito bem vindo ao canal Lenker Lenker E hoje então, tá certo? Eu vou dizer os filmes que eu assisti recentemente, tá certo? Que eu assisti durante essas férias, eu diria até, né? Mas bom, vocês vão perceber que tem muita coisa aqui Aliás, tem alguns filmes até que eu devo ter esquecido de colocar aqui, tá bom? Coloca aí, ao contar uns 10 filmes, mas bom, eu insisto, esqueci de colocar alguns aqui, né? Porque eu assisti alguns pela internet e eu também esqueci de anotar também, assim, então, né? Bom, eu assisti muito filme de Tubarão, tá certo gente? E assisti também muito filme de investigação e trilha também Vamos começar assim pelos dois filmes que eu acabei descobrindo Essa série antiga de filmes, vamos colocar assim, né? Que foi a série 007, né? Bom, eu assisti o... Tava passando no ônibus agora Esses ônibus sempre vem na hora que eu tento gravar vídeo Magnífico isso, né? Bom, o ventrador tá ligado Bom, o vídeo é só você gente, eu assisti a saga 007 em si Eu assisti os dois filmes mais recentes em si Que foi o Contra Spectrum E também assisti o do Operação Skyfall Esses dois filmes pra mim, né? São incríveis, gente Vocês não estão entendendo, tá bom? É... Eu vi só essa série aqui, ela é muito antiga Ela começou há muito tempo, né? Em 1900 e pouco, se não me engano, né? Com o James Bond, né? E assim, entre esses dois filmes em si Se eu fosse dizer qual eu gostei mais em si Eu diria que foi o Operação Skyfall, tá certo? É um filme muito bem construído Aliás, todos esses filmes, né? São filmes bem Pelo menos esses dois que eu assisti São magníficos, tá certo? Mas assim, gente O Operação Skyfall é fantástico, tá certo? Tem em si a trilha sonora da Adele, tá bom? A Skyfall em si Que é uma música que eu gosto muito, tá bom? É uma das minhas músicas favoritas dela E assim, a gente percebe, gente Mesmo que James Bond em si É um autor de manchê, né? Atua feito ninguém Então se você não conhece essa série 007 Assista E eu em si pretendo Assistir também os outros filmes antigos Só que é o seguinte É... Eu pretendi em si Começar do primeiro filme em si Da série 007 Até o último filme lançado, né? Que foi o... O Country Spank O Operação Skyfall Mas enfim Eu comecei errado Mas tudo bem, tá certo? Se der certo Eu ainda revejo os outros filmes, né? Mas bom Tá aí uma série fantástica de filmes, gente Muito legal James Bond em si E tem uma entrevista dele bem antiga, eu diria, né? Que o Dia Noite em si, tá certo? Com Dona Nilo Gentili E entrevistou o James Bond Eu vou deixar essa entrevista lá, né? O elenco do filme Essa entrevista também bacana Mas bom É... Outro filme também que eu assisti Esse aqui foi de Tubarão, tá certo? Foi o Mega Tubarão Esse filme, ele foi lançado É... esse ano, tá certo? De 2018 E foi... é um filme bem bacana Já são vocês É um filme de Tubarão, né? A gente percebe que o filme começa bem O... o... é... a metade do filme também é bem bacana Porque a gente vai acompanhar meio que três situações fantásticas A gente vai acompanhar... é... o início dele A gente vai acompanhar a segunda situação aqui em qual os personagens estão... Alguns personagens estão lá, bem debaixo da... da... daquela terra lá E... e a terceira situação meio que a caça A esse... tubarão meio que bem antigo, né? Que é o Megalodon É bem... um filme bem bacana também Eu recomendo que vocês assistem É... é um dos filmes de Tubarão É... que se eu não me engano é um dos meus favoritos, gente Porque tem outro, meu amigo, que eu vou citar já já ele Bom O outro filme de Tubarão esse em qual eu assisti E esse aqui, gente, é fantástico, tá bom? É o meu filme de Tubarão favorito, ok? Eu acho que você já deve conhecer Se não conhece, a gente assiste, tá bom? Que é o Águas Rasas em si Eu me lembro que eu assisti esse filme aqui há muito tempo Há muito, muito tempo E eu já assisti ele de novo agora E é o seguinte Águas Rasas, pra mim, é um filme perfeito de Tubarão Porque ele realmente, ele provoca mesmo Nós que estamos assistindo, né? Nós ficamos sufocados, né? Porque tem essa garota, né? Que vai ali... é... Eu não vou dizer passar as férias Mas é... vai meio que surfar, tá bom? Numa praia ali esquisita Meio que... uma praia escondida também Então, ela acaba meio que... Vendo que tem um tubarão na água Então ela ali... E sim... Ela vai tentar escapar do tubarão em si Ela consegue escapar do tubarão Mas ela fica meio que no meio ali da praia, sabe? Faltando poucos metros em si pra alcançar a praia, né? Pra alcançar onde tem terra mesmo Então ela vai passar um sufoco danado Até chegar em si essa praia Até chegar onde tem terra mesmo, né? E é o seguinte... A medida em que a garota vai tentando escapar do tubarão, gente É um momento... A ferida na perna dela, tá bom? Porque o que o próprio tubarão aí fez lá com ela É um filme fantástico Se você não assistiu o Aguas Rasas Eu vou deixar os três lá embaixo desses filmes Vale muito a pena, né? Mas bom... Outro filme também que eu assisti E esse aqui eu não gostei nem tanto assim Mas é um filme que veio só vocês Bem conhecido, né? Que é a Operação Red Sparwell Eu não sei se vocês estão pronunciando certo Mas eu vou passar vergonha com esse nome Mas bom... Operação Red Sparwell ou algum tipo Gente... Nesse filme... É um filme que veio só vocês É que... É bacana, tá bom? Porque tem aquela atriz que fez em si os Jogos Vorazes, né? Mas aqui a gente vai acompanhar essa bailarina em si, tá? Que acaba sendo meio que forçada Eu diria entre aspas, né? Essa proposta assim pra ela, né? A sua mãe se tá doente, né? Ela é doente em si Então ela precisa meio que se virar Vamos colocar Pra pagar os tratamentos da mãe e tudo Então essa bailarina acaba meio que sendo Só forçada, fazer forçada pra gente Ser uma Sparwell em si, né? O que é uma Sparwell em si, né? É aquela mulher em si que usa a sua sedução pra conquistar o homem E é um filme estranho mesmo Porque quando ela recebe em si a proposta de ser uma Sparwell em si De ser uma sedutor em si Ela meio que vai ter que ali ultrapassar um pouco as suas medidas Então ela acaba se tornando a melhor do país mesmo, né? Ela acaba passando por esse treinamento em si pra se tornar uma Sparwell E é sufocante também Só que é o seguinte, gente Num dos seus trabalhos de seduzir homem E assim, tá certo? Pra conseguir ali o que ela quer Ela vai meio que se apaixonar por um ali Eu não vou contar mais nada Assista o filme, tá bom? Mas é um filme assim Que você pode gostar ou você não pode gostar Porque é um filme diferente, eu entendo, né? Que vai também ter a CIA envolvida aqui, né? Vai ter também um agente da CIA É um filme bem bacana Mas assim, eu não gostei tanto quanto eu queria gostar Eu tava com, digamos que, uma expectativa maior do que a realidade Eu iria, mas enfim eu gostei Outro filme em si de tubarão A qual eu assisti E esse aqui eu também gostei Mas não é o meu filme de tubarão favorito, tá bom? Eu gosto mais desse filme de tubarão Que aqui é o medo profundo em si Vou deixar a capinha aqui do lado Do que em si Um filme mega tubarão, tá bom? Eu gosto mais desse Só que aqui gente vai ter uma situação diferente, tá bom? Teremos um filme com tubarão, certo? Só que é o seguinte Essas garotas elas vão ser trancadas dentro dessa jaula, tá certo? Pra ver ali, debaixo d'água o tubarão em si Só que quando ela tá lá, né? A corda acaba sofrendo alguma coisa lá E elas acabam ficando bem no fundo do mar, tá bom? Bem lá embaixo mesmo A sei lá, a quarenta e poucos metros, eu acho E assim gente, meu Deus Ela tá dentro de uma cela mesmo, tá bom? Trancada numa jaula mesmo E ela vai passar um sufoco danado também É um filme sufocando A gente fica torcendo ali Pra que as personagens saiam daquela situação E quando elas começam a sair mesmo A gente fica aliviado, gente Sério Mas assim gente, é um filme Só que aqui a gente vai ter meio que o cenário Dentro do fundo do mar mesmo Então por isso que é um filme meio que novo Desse aspecto do tubarão Outro filme também que eu assisti Que foi o Invasão a Londres em si, tá bom? E aí a história bem confusa desse filme Eu vou contar Mas assim gente, eu gostei, tá bom? Eu tinha assistido outro filme, né? Que era Invasão a Casa Branca Ou algo do tipo em si Que é outro filme em si E que passava Eu não sei se passa ainda Na Globo em si E eu assisti outro filme da Casa Branca Desse da Globo em si E eu gostei mais do que esse Do Invasão a Londres Eu gostei desse filme, pessoal Mas assim, eu ainda prefiro o outro Que passava na Globo Que eu esqueci o nome Eu só vou ser Mas efeito Vai ter esse amigo Lá do Do presidente, tá certo? Amigo E em segurança, né? Que tá fazendo uma carta ali pra enfim Mas só que é o seguinte, gente Tá certo? Acaba acontecendo essa invasão a Londres, né? Vários ministros acabam morrendo ali, né? E assim Também É um filme É de investigação De trilha Mas é um filme que eu E é só vocês Eu prefiro o outro Que passava na Globo Mas enfim Vocês entenderam, né? Esse filme aqui também, gente Tem uma atriz Que eu sou a vocês Que foi o Perseguindo Abus É Esse filme foi lançado em 2015 Pela Ficha em si E é o seguinte Eu assisti esse filme também Há muito tempo atrás Acho que foi na época do lançamento, né? Eu reassisti agora em 2018 E é o seguinte A Mila Jobs Eu acho que é isso Enfim É uma das minhas atrizinhas favoritas, tá certo? Eu gosto muito daquela atriz Se não fazem ideia, né? Por causa em si Da série Resident Evil, né? Eu gosto muito dessa atriz Então Esse filme pra mim Foi um filme diferente dela Na época em que foi lançado, né? Porque assim É... Tem algumas pessoas que não gostaram De ver esse filme em si Mas eu particularmente gostei Apesar de eu Queria ter mais ação ali Em parte em si Da atriz principal, né? Mas realmente, né? A atuação da Mila Jobs É... É fantástico, né? Vamos combinar, né? Mas bom É... Então é isso É um filme de perseguição Essa mulher em si Que acaba sendo acusada injustamente, tá bom? Como assassina Vamos colocar assim Então a gente E também... Em que envolve também Tem terrorismo aqui Então a gente vai ter Essa mulher tentando Provar em si Que é aquela inocente E pra ele Ela vai passar por Algumas coisas em si Dei fantásticas Eu vou deixar lá embaixo Na descrição do vídeo Todos os trailers Desses filmes, tá bom? Se você quiser ver E se você gostou do vídeo Certo, se inscrever no canal Que vai assistir Para receber a notificação do canal Até o próximo vídeo